Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Professor Baroni, estamos aqui no nosso canal falando sobre fundos imobiliários. Eu estou aqui em São Paulo e encontrei aqui o Thiago Reis, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse panorama aí, juros caindo, deflação, como é que tudo isso se encaixa, se acomoda em fundos imobiliários. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês, Suno Premium com 30% de desconto e também orientações aqui para vocês participarem do Fee Experience, que acontece no dia 21 de setembro de 2023, aqui em São Paulo. Thiago, sejam bem-vindos. Tudo bom? Valeu, Baroni. Você sempre fala que eu não te trago no meu canal, está aí no meu canal agora. Que honra. E aí, Zé, é isso aí. Thiago, juros começaram a cair, a gente sabe que isso tem alguma relação com o preço dos ativos. Por outro lado, nós também estamos com deflação, o último registro foi de deflação. Como é que você enxerga tudo isso dentro do contexto de fundos imobiliários? Bom, você é o experto em fundos imobiliários, talvez fosse você a pessoa correta para responder, mas vou dar o meu palpite aqui. Eu acho que essa questão tem que ser analisada, vamos dizer assim, segmento por segmento. Em teoria, isso tende a ser bom, a queda de juros é muito boa para os fundos de propriedade, talvez ainda melhor para os fundos que estão alavancados, que foram os que mais sofreram e como consequência vão ser os que talvez consigam referenciar ou vão ter menos despesas de juros. Então, tende a ser bom para a indústria de imóveis, fundos de tijolo como um todo. Difícil acreditar que queda de juros é ruim para esses fundos. Agora, para os fundos de CRI, você citou tanto os juros quanto a inflação. Vou separar aqui em dois. Existem alguns poucos fundos de CRI que têm uma indexação maior à CDI. São poucos, fala aí alguns. KNCR, VGIR. São poucos. São poucos. Beleza. Provavelmente, estes fundos vão ter dividendos menores. Não é o fim do mundo, isso o investidor deveria ter a consciência quando comprou, ainda mais uma carteira diversificada. Quando o CDI sobe é bom para esse fundo, talvez seja pior para alguma ação, para algum fundo imobiliário lá que tem uma despesa maior, que é mais exposto à economia. Vai acontecer o contrário. Agora, esse fundo vai apresentar um dividendo menor. Repito, não é o fim do mundo, mas é importante que você saiba, ou melhor, que você soubesse na hora que você comprou. Agora, para os fundos que têm uma exposição maior à IPCA, à IGPM, provavelmente vai acontecer uma cena muito parecida com o que a gente viu ano passado. E daí eu acho que vai ter uma oportunidade. Os dividendos tendem a cair. Alguns já estão, inclusive, caindo. E o comportamento de muitos investidores, não quem é inteligente e segue o seu canal, mas dos demais que não seguem, o que acontece? O cara vê o dividendo caindo e ele entra no panic mode, no modo pânico ali e começa a vender. E daí alguns fundos começam a negociar com um deságio muito grande frente ao patrimonial. A gente viu isso no passado com fundos grandes. Canipi aconteceu isso, Rec.R aconteceu isso, que mais aí? Quase todo mundo aconteceu isso. Aconteceu aquele mergulho, que é um pânico, na minha concepção, exagerado. Porque em algum momento a inflação volta e o dividendo sobe também. Se tem um problema que o Brasil sabe resolver, é o problema da deflação. Basta imprimir dinheiro que a gente resolve rapidamente. E os governos na história do Brasil sempre foram muito ágeis na solução dessa problemática. Então, eu duvido que o Brasil vai viver em deflação daqui a eternidade. Tivemos dois meses de deflação. Provavelmente daqui para frente teremos inflação, ainda que moderada, mas teremos números positivos de inflação. E com isso, os dividendos tendem a ser maiores do que vai ser os dividendos referentes a esses meses de deflação. Então, talvez surjam oportunidades no mercado de clipe. Talvez o pessoal se desespere, como se desesperou mais ou menos ali no segundo semestre do ano passado, quando teve deflação. Eu acredito que os investidores podem ter o mesmo comportamento que tiveram no passado. A memória das pessoas é curta. Essa frase sequer é minha. Tem o ex-dono do Chelsea, tem uma frase dele, o Roman Abram, no vídeo que ele fala, os investidores têm memória curta. E eu acho que isso aqui vai se aplicar também. Vamos ver se eu estou certo. Se eu estiver certo, eu acho que quem está acompanhando deveria ficar de olho, porque talvez surjam oportunidades. Os dividendos vão cair, talvez as cotas caiam também, mas na hora que os dividendos voltarem, quando tiver inflação, daí você consegue até fazer um pequeno trade aí e botar um lucro bom na carteira. Para adicionar aqui algumas informações, pessoal, olha só que interessante. Se a gente pegar a indústria de fundos imobiliários, que completou 30 anos, se a gente recortar isso em três grandes momentos, o primeiro grande momento, a taxa média de juros no Brasil, excluindo bem aquele iniciozinho, é na faixa de 22%. Eu estou falando em grandes números, na faixa de 22%. Se você pegar a outra fatia do mercado, que foi onde muitos investidores começaram a investir em fundos imobiliários, essa média foi mais próxima ali de 13%, quase 14%. Se você pegar esses últimos agora, dez anos, foi mais na linha ali de 9, 9.3%, alguma coisa assim. Então o que eu quero levantar para as pessoas aqui é que nós estamos vivendo um momento um pouco diferente da história. A gente está partindo agora de 13,75%, tanto que já caiu o meu ponto percentual, aí já caiu para 13,25%. Então a gente está pegando um nível de juros alto e possivelmente, ao longo dos próximos meses, a gente vai ter reduções. Então isso já nos coloca mais perto da média desses últimos dez anos e com o potencial de ficar até um pouco menor. E também a parte de inflação está muito distante do nível atual de juros. E isso também não é algo normal na história moderna. Nesses últimos vários e vários anos, isso não aconteceu. Pelo menos 15 anos para trás, isso também não é algo muito normal. Então a gente possivelmente, o simples fato de retornar aquilo que é o mais próximo da média, já nos coloca em uma posição mais confortável para os fundos imobiliários. Tiago até colocou aqui a questão da deflação. Salve engano, acho que foi só um mês de deflação agora. Foram três meses, salve engano, no ano passado. Foram três, mas esse ano deve ser luz. Ah, tá sim. Você está considerando já uma segunda. Mas o que eu quero dizer, Tiago, que é importante, é que quando você alonga a sua decisão de investimentos para 12 a 18 meses, você possivelmente vai ter juros mais para baixo, inflação um pouco mais para cima e os fundos negociando com algum desconto patrimonial que implicitamente podem capturar também todo esse novo cenário ao próximo dos 12 meses, faz com que os fundos de recebíveis também se tornem opções de investimentos atrativas para o investidor. Então, hoje nós estamos diante. Você veja que você começou a parte do vídeo falando dos fundos de tijolos e nós estamos aqui concluindo juntos que também há oportunidades nos fundos de recebíveis, ou seja, o momento me parece bastante favorável para fundos imobiliários em que pese já uma boa parte de crescimento que nós tivemos nos últimos 3, 4 meses, que já é uma reação inicial dos investidores. Tá bom? Tiago, obrigado. Valeu. Valeu, Baroni. Prazer enorme estar aqui no seu canal. Espero ser convidado mais vezes. É isso aí. Mais uma vez, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, dê o joinha. E mais do que isso, está disponível na descrição do vídeo duas coisas importantes. 30% de desconto na Suno Premium e também para você participar do Fee Experience dia 21 de setembro agora de 2023 na sede da B3 aqui em São Paulo. Até lá, eu te espero. Valeu. E aí